Tô fazendo um ataque partizno na base! Caralho, tem um submarino passando aqui em baixo de mim! Aham! Tchotchotchotch Caralho, acertei ele! Já desvebo a torrinha dele Vamo ajudar aquele cara lá? Acho que não precisam de essa resolvida lá TÔ indo... Tão à rua, ou na direita? Tem nele, vai da desvebo! Vai pra ele, vou direto nele! Eu are Hazel! Eu mato, eu mato! Dei dezebo nele. Traquei. Olha a porra da flash que me deu dezebo. Ele morreu? Ele tá dezebo. Eu dei duas nele, tu viu? Caralho. Matou? O que que era? Tem, tem. Uma criança. Era a htd que tu matou, meu deus. Peguei o atilal. Dezebo, dezebo, dezebo. Tchau, tchau. E aí 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 Ae, o Jax, gravei! Caralho, tem um monte! Caralho, Bish, é igual a Vixeira! Mas tem 5 horas do que o tio! A gente morava, mas tem que pedir! Chega lá de up chain, vou, a gente vai attack! Tô fazendo assim! Tô foçando ali, gente! Abre o meu pra caralho, o que que eu fiz, cara? Chega lá, que é deixe! Chega lá, que é deixe! Que resultado! Um chain, um, 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 um Cuidado, igual que matou! Gente, por que o assim pode ter deus? Mas vai escoltar, vamosան! V校a, vai escoltar! Lembro daemos uma coisa! ぎdum na vida É bom, nem sou. É o Dubai querazenvão! Obrigado.